Vick RPM. Últimos episódios. Max! O que tá fazendo aqui? O Fred me contou do acidente. Eu resolvi pegar o primeiro voo e voltar pra te ver. Mas eu tô bem. Não foi nada grave. Por sorte. Mas quer saber? Eu nunca mais vou deixar você. Vick RPM. Amanhã, às 7 da noite. Na Geek.